Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na graça do bom Deus, estamos aqui de novo para meditarmos a palavra. Hoje vai nos acompanhar o Salmo proposto para a liturgia de hoje. Então, junto comigo, reze aí Salmo 110. E ele nos diz assim, O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor! Elas merecem todo amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos! Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá ou alimenta aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Salmo de hoje, ele vai nos introduzir para esse grande amor que nós devemos ter para com Deus. E a primeira prece deveria ser a prece que nós devemos elevar todos os dias. Eu agradeço a Deus de todo o coração. Suas obras são maravilhosas, junto com o seu povo reunido. Porque ele merece todo amor e admiração. Junto com nossos irmãos, junto com aqueles que amamos. Em igreja, louvamos a Deus porque ele faz maravilhas. E é que diz que beleza e esplendor são os seus feitos. Que beleza e esplendor aquilo que Deus faz com nós. E Deus é tão bondoso que ele vai nos acompanhando no caminho da vida e no caminho da história. Nós podemos ver tantos profetas que ainda hoje falam, clamam, nos fazem ir ao encontro do Senhor nos nossos caminhos. Quantas pessoas de Deus que tentam dar a vida por tudo aquilo que é de Deus. Para salvar a natureza, para salvar a sua igreja. E não tem medo. E nós temos algo muito maravilhoso na nossa igreja. Que a gente vai celebrar amanhã. Amanhã nós celebramos Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Que grandiosa é essa aparição de Maria. No tempo dos escravos, os escravos negros, quando o homem escravizava o homem. Quando o homem pegava outro homem para escravizar e o humilhava devido a sua cor. Como Deus conseguiu intervir na história da humanidade aqui no nosso Brasil, através de Nossa Senhora Aparecida. O povo era escravo, triste, triste realidade. E que muitas vezes ainda hoje não é abandonada e ainda existe. Só que Maria, mãe, mãe de Jesus e Nossa Mãe, escolheu um caminho para vir até nós. E o caminho foi esse. Três pescadores deveriam levar peixe para um conde que ia vir. E não era época de peixe. Vão lá pelo Rio Paraíba, tentando lá no Rio de São Paulo, para poder realmente conseguir trazer peixe para esse homem. Não tinha nem para a boca da família das crianças, mas eles vão. Eles vão pescar e as mulheres ficam rezando. Eles vão pescar e as mulheres ficam intercedendo, pedindo a Nossa Senhora da Conceição. Era a Nossa Senhora que a gente já rezava, intercedia por ela e pediam a Nossa Senhora da Conceição. Venha a nós, nos ajude, ajude nossos maridos. Nós temos que entregar o peixe, porque senão depois nós vamos ficar sempre aqueles pescadores que não fizeram o que o governador pediu. E nas andanças, de repente, eles sentem que algo caiu na rede. Quando puxam, era o corpo, só o corpo daquela pequena imagem. E eles guardam, olha só que interessante, eles guardam aquele corpo sem cabeça. Eles guardam aquele corpo, já todo sujo de lama, mas escuro, negro. E depois, em outra parte, numa curva do rio, algo de novo estava nas redes. Como não pode ser um milagre? Como a gente não pode se emocionar? O que estava na rede de um outro lugar? A cabeça, a cabeça daquela mesma imagem. Juntando, eis, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Uma imagem feita de barro, antiga. Porque era costume, quando quebrava uma imagem, jogar no rio. Mas como essa imagem foi parar na rede? Como é que ela não estava no leito, lá embaixo do rio? Como é que ela subiu até na rede? E como é que ela foi pescada em dois pedaços? E ali o milagre aconteceu. Um deles disse, eis o sinal que Deus nos dá. E o peixe veio em abundância. E aquela imagem pequenina de barro, simples, humilde e negra, foi mostrando o seu amor para com os seus filhos. Foi mostrando o seu amor para com os escravos. Foi mostrando o seu amor para com todos aqueles que têm devoção a ela. É uma imagem tão pequena, mas de um poder tão grande, porque é uma presença de uma mãe em nossa vida. E Nossa Senhora Aparecida é colocada como a nossa padroeira do Brasil. E através dela nós vamos pedir que o povo brasileiro possa voltar para Deus. É através de Nossa Senhora Aparecida que nós vamos pedir que o povo brasileiro possa agradecer a Deus de todo o coração. Possa se voltar a Ele, possa se unir às pessoas de boa vontade. Possa fazer o bem, possa ver a beleza e o esplendor dos feitos do Senhor. Possa cuidar da natureza. Que Nossa Senhora Aparecida interceda para que nós cuidemos do nosso Brasil. Para que nós cuidemos daquilo que Deus criou. Para que nós cuidemos do nosso próximo. Que acabe toda a discriminação, que acabe todas as escravidões que ainda tem. E que a gente possa cada vez mais amar. Amar assim como Deus quer. E escutar sempre Maria que vai dizer. Fazei tudo o que Ele, Jesus, vos disser. E terminemos com essa oração maravilhosa. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém.